Mano, eu já vi que essa DLC aqui vai ser a DLC disso aqui, ó. Eu vou cair! Essa DLC vai ser isso aqui, ó. Eu vou cair! O tempo todo, tá lá dirigindo. Eu vou cair! Vai ser o tempo todo. Caralho, nível 281, viado. Porra, eu joguei mais do que eu lembrava mesmo. É isso que eu queria ver. Vai ter mais uma Kombi braba. Kombi com caçamba. Vai ter Kombi com caçamba. Braba do game. Exato, Kombi da Seasa, filho. Apesar que aqui no Rio, as Kombi que vão na Seasa lá, filho, elas vão pro Kombi normal mesmo. Os caras só tiram os bancos e tacam as comidas lá dentro, viado. Tem um P50 novo. Trident. Brabo. Brabo, brabo, brabo. Brabo do game. Acho que a bomba do Mario Bros. é mais rápida que esse carro. Deixa eu dar uma reduzida aqui, mano, que eu tô indo muito rápido, velho. A gente não vai nem conseguir acompanhar. Roletinha, roletinha. Já tô preparado pra ganhar um sapato. Me dá um sapato. Dois mil. Agora vai vir sapato. Não, vai vir short. Vinte mil, vinte mil. Agora é roletona. Se me der um carro brabo, que eu não tenho ainda, é humilde. Boa, 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 boa. Renault Clio Force Edition. Eu não tinha esse carro ainda. Só um pouquinho, porque o carro não é tão foda assim. Então foi só um pouquinho da música. Bracelete de doce. Agora, aquela M5 ali embaixo, josa-se, né? Ah, mano, tá tirando, viado. Tinha um Bentley ali, lendário, embaixo. Tinha 500k em cima. Ele me dá dez mil. Tá bom, tá bom. Os cortinhos em cima eu já tinha. Mais duas roletas, hein? Essa é mais uma. Calça legging. Melancia. Ford Cortina. Aquele Bentley ali de baixo eu já tenho, beleza. Mas não podia ser o Lancer Stratos de cima? Ou a picape de baixo? Eu não quero cortina, mano. Eu tenho persiana já aqui, véi. Não, não. Não é questão de season, não. Eu acho que quando eu digo que é novo, eu acho que ele é novo mesmo, assim. Não tinha no jogo, entendeu? Eu amo esse jogo, piada. Os caras de Skyline, de RS200, de Vulcan. Eu chego de trás, gente. Se deixar eu pilotar o bagulhinho, é humilde. Não deixou, beleza. O piloto disse que esse é o melhor ponto de descida. O resto é só penhasco. E por que eu não pôde no penhasco? Preconceito? Preconceito com penhasco? Se me der a Lamborghini, é humilde. Não, né? Tá bom. Tudo bem. Eu vou de... Eu vou de Han. Han! Eita porra. A balada é tão pique que tem neon dentro da caverna. Que por baixo nada eu vou por cima, irmão. Entendi. Caramba! Cara, que susto! Que susto, roubado! Desgraça! Que medo é essa, mano? A carreta virou. Olha os caras roubando a mercadoria lá. Caralho, viado. Olha essa porra desses raios. Ah, vai tá caindo! Eu falei, mano. Essa é a DLC do... Meu Deus, viado. Por que não vamos ficar em casa, mané? Tomando um chá com biscoitos. Boa tarde. Boa tarde. O cara falou parecendo o home. Boa tarde. A aurora boreal. Olha a aurora boreal. Caraca, traz esses empreiteiros pro rio aqui, mané. Que a situação tá triste por aqui. Caraca, olha esse mapa. Que louco. Parece mapa do Red Dead. Caraca, olha esse início de corrida, viado. Que bonito. Ai. Ai. O que é isso? Nossa, tem um golzinho de futebol ali, mano. Vocês viram? Já pode passar o canal da Mixer pra ir seguindo já. Tá no título da live, mano. Mas o pessoal deve colocar no chat pra tu aí. Foi um artifício interessante deles, né, mano? Tipo, eles colocaram um lugar completamente abandonado, sem qualquer tipo de iluminação artificial. E aí eles vão e colocam a fucking Aurora Boreal, tá ligado? E fica esse clarão imenso aqui. Ó o golzinho, ó o golzinho. Ó o golzinho, ó o golzinho. Bateu, desungiu. Mateu desungiu. Aaaaaaah! Eu nunca tinha corrido com essa picape, depois que eu modifiquei ela, claro. Linguiça Calabresa Aurora, top. A linguiça e a calabresa agora eu aceitaria, hein? Aí é muito triste. Dei uma socetada agora, mano. Incrível. Mas enfim, o que eu tava falando... Por exemplo, meu pai. O meu pai... O meu pai, ele precisa do carro pra trabalhar, mano. Eu já expliquei pra vocês, né? Meu pai trabalha com um sistema de posto de gasolina. Meu pai, junto com um amigo dele, eles desenvolveram um sistema pra colocar nas bombas de combustível e tal. Foda-se. Então, tipo, sempre que tem um problema, meu pai tem que ir nos postos de gasolina pra fazer a manutenção do bagulho. Ou pra implementar num posto novo, coisa desse tipo. Então, ele roda o dia inteiro, tá ligado? Tem dia que ele não trabalha, porque não teve problema, então ele fica em casa. E tem dia que ele tem que, mano, ir rodar o dia inteiro. Ir pra, sei lá, região serrana. Sabe? Tipo, ir pra uns lugares longe assim. Região de praia, litoral e tal. Pra atender cliente. Então, ele precisa do carro, mano. Barato ou caro a manutenção... Tipo, a manutenção... Não a manutenção da mecânica. A manutenção eu digo de você manter o carro, né? Barato ou caro é a ferramenta de trabalho dele. Ele precisa daquilo, tá ligado? No meu caso, mano... Pô, eu trabalho em casa. Moro com a Letícia, obviamente, né? Somos casados, moramos juntos. A Letícia também trabalha em casa. Eu até tô pensando em fazer uma faculdade ano que vem, mas... Eu já fiz faculdade normal, tá ligado? Eu quero fazer um EADzinho agora. Só pra eu dizer que eu tenho uma faculdade de outro tipo. Porque eu não quero fazer um bacharelado nem fudendo. Então, eu quero fazer EAD mesmo. Pra poder fazer em casa mesmo. Não ter que sair de casa. Fazer rapidão lá. Dois aninhos. Foda-se. Eu tipo assim. Eu não tenho que sair de casa pra nada, mano. Quando eu preciso sair de casa... Porque, sei lá. Porque eu quero sair com a Letícia. Pra dar um rolê. Ir no shopping. Ir no cinema. Comer alguma coisa. Restaurante, sei lá. Eu pego o Uber, mano. Aí, por mais caro que seja corrida de Uber, tá ligado? Nossa, deu 60 reais essa corrida do Uber. Que absurdo. Mano, vai ver quanto você vai ter que pagar por mês. Pra manter o carro, tá ligado? 60 conto você não gasta nem pra... De gasolina no mês mesmo. Sem contar estacionamento. Manutenção do carro. IPVA. Porra toda, tá ligado? É foda, mano. Faculdade de ADzinho. Não, não. Não é AD. É EAD. Entendeu? Tem um E antes. O cavalo selvagem 65 os Estados Unidos cruzou. E é na Baía dos Vikings que de novo ele vai dar show. Tá, é pra pegar um Mustang 65 e ir na Baía dos Vikings. Beleza. Agora, eu tenho um Mustang 65? Tenho. Caralho, brabo do game. Que carro que eu não tenho, chat? Fala pra mim que carro que eu não tenho. Um Uno com escada. Não tenho mesmo. Ah, tem que entrar por esse lado. É o que? É pra fazer ponto de habilidade? É isso. Agora acelera até os sinalizadores o mais rápido possível. Ah, tá. Merda! Mas como que eu entro ali? Ah, aqui é raso. Aí está você. O que achou? Por que eu estou na Ilha da Fortuna? Bem, ultimamente eu estou me interessando muito por história e geologia, sabe? Esse cara é muito chato, mano. Eu falei que esse cara é muito chato? Esse cara é muito chato. Claro. Uns integrantes de alto nível e talento fizeram a gentileza de me emprestar o carro deles. Este é o HSV Malo Gen F. É do meu amigo Josh, que corre uma coisa chamada a Fórmula Drift. Você não precisa saber o que é isso. Só precisa saber que o carro tem um motor V8 turbinado de 6,2 litros com mil cavalos brutos de potência. Se liga aí, fera. Vamos lá, então? Você vai começar com umas curvas fáceis. Lembre-se, acelere, comece a curva, puxe de leve freio de mão e só. Desculpa. Eu sei que você sabe como é. Pois é. Meu Deus. Esse cara é muito chato, velho. Esse cara é muito chato, velho. Ai. A nova primeira regra do clube do Drift é, faça tudo o que ele fizer. Tá, eu já bati 3 estrelas, já. Dá pra saber que você bateu 3 estrelas quando o cara fala com você 3 vezes no rádio. Ele primeiro vai contar uma história. Quando você bater a primeira estrela, ele vai falar alguma coisa. Quando você bater a segunda, ele vai falar de novo. Quando ele falar a terceira, foi porque você bateu 3 estrelas, tá ligado? Não, 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 não. Quanto que o DJS fez? 300 mil, beleza. É só o dobro do que eu fiz só.